Essa quarta-feira veio com bastante notícia interessante, vamos conferir aqui nesse vídeo a atualização do servidor global, as novidades do servidor chinês e uma nova skin do Wiki Divino e também o CR da Comandante Pandora. Temos muitas notícias aqui pra passar nesse vídeo, estou muito hypado porque a Comandante Pandora pode voltar aí muito mais forte para o Met, ela anda um pouquinho sumida e tá bem chamativa aí o seu CR. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Cacarro de Benu, então bora conferir as novidades de hoje, começando aí daquela pincelada aí no servidor global. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Cacarro de Benu, então bora. Cacarro de Benu tá aí no banner, lembrando né, ele não entrará na pool na próxima quarta-feira assim que for substituído aí o seu banner também. Então pra quem tá interessado no Cacarro de Benu, essa é a oportunidade pra coletar alguns fragmentos, dar alguns tirinhos, pedir o auxílio da legião também pra alguém for dar tiro. No caso, Cacarro de Benu não brigou tanto assim no meta né, mas tem um templo dele, vale a pena pegar só pra ter o pau, o templo dele, a casa dele e por aí vai. Agora fazer investimento de livro, já é um outro 500 que você aí tem que refletir um pouquinho, beleza? Tem mais informações aí do Cacarro de Benu, vou deixar a review dele aqui nos cargos e o meu veredito também sobre ele. Tá, então são dois vídeos, né, um ensinando a jogar e o outro do que eu achei ao jogar com ele. Continuando, teremos aí a invasão da dimensão, que também o registro do santuário, beleza? Que vamos ter como eventos inéditos essa semana e o restante é eventos, né, repetidos. Combate JJ, Bolo Monstro, segunda etapa, né, esse fim de semana. O Gato da Fortuna, que ontem eu errei, né, falei que chegaria na outra semana, viajei nas datas, mas vai ser na próxima segunda-feira mesmo, dia 2 de outubro, tá certo? Tá certinho aqui mesmo. Até excluir depois no vídeo, pra quem viu o vídeo na parte da manhã, né, na parte da tarde, já tava corrigido lá o vídeo, tá certo? Referente ao mercado, não tem nenhuma promoçãozinha boa, né, além dos itens que nós já temos aqui recorrentemente, tá certo? Porém, vem a loja misteriosa da Pandora, que dá pra conseguir 30 diamantes ao compartilhar também. Só deixa eu lembrar aqui, se eu invocar a loja estrela, ele vai atualizar hoje, mas eu acho que não, né? Mas vamos confirmar aqui, é dia 4 de outubro, até semana que vem, né, que vai atualizar aqui também. Vamos conferir então os eventos, pra começar temos o registro do santuário, beleza? 3 missões liberadas de hoje até domingo, pra você completar aí 15 estrelinhas e pegar o baú. Caso você seja peitinho aqui, tem um custo-benefício interessante, adquirindo 3 pacotes aqui, você pode pegar aqui um livro azul também, tá certo? E amanhã tem a missão invocação do Zodíaco, que é invocar, né, nessa gema avançada aqui, sem ser a do banner. Somente um tirinho pra completar a missão também. Indo aqui para o Festa do Castelo, temos o reset da aprovação da caçada, tá certo? O Invasão da Dimensão, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi compartilhado alguma imagem sobre o que nós teremos aqui de skin nova, tá certo? Mas, quando for compartilhado, vou voltar nesse vídeo e deixar no comentário fixado qual que é a skin, pra ver se a skin vai ser repetida ou não. Acho que a última era o Hacks com paleta de cores diferente, né? O mesmo visual com paleta de cores diferente. Então vamos ver se vai manter ou não. Mas é isso. Aqui dá pra você pegar aqui gratuitamente, pelo servidor. Dá pra você pegar aqui diariamente. Esse pacote aqui é diário também. E temos aqui onde você vai gastar as suas pedrinhas. Só que eu não vou gastar porque eu estou juntando pra algum momento tiver aí alguma skin interessante, eu tenho a oportunidade de pegar, tá? Mas lembra que você pode pegar aqui o desafiar, o desafio do servidor também, e pegar essas recompensas, tá certo? Então é isso, né? Fica a esse critério, gastar esses aqui ou não. Você pode pegar pra juntar esse amarelinho aqui, laranja, né? Dá pra você juntar, enquanto o roxo você é obrigado a gastar nesse evento, nesse mês. Porque quando encerrar o evento, as roxas, elas espiam. Só dá pra manter a laranja, tá certo? Continuando, compartilhar milhões de gemas. Você tem aquele evento o P2In, que poucos jogadores gostam de Pax Pax, dá duas doletras e depois recebe uma parte aí como compensação. Reparo Dimensional, última semana. Fica ligado pra você pegar aí as recompensas do Reparo Dimensional também. Ranking da temporada. Chegou aí o ranking da temporada. Essa aqui é a minha conta secundária, por isso que, né? Não tem nada. Mas tem aqui até o dia 30, né? Pra pegar até sexta-feira, pra chegar no Imortal, tá certo? Então vamos lá. Aqui, presente de recarga contínua. É um upskill do Cagarro, só se você fazer questão mesmo. Mas não é lá grandes coisas desse evento. Ainda mais pro upskill de um personagem que nem meta é. Referente a troca limitada, não temos muitas novidades também. Além da poeira divina, né? Que tá tendo aí nessa rotação dessa quinzena, tá certo? Invocação temática a partir das 10 da manhã e acabou, né? Praticamente aqui, acabou pouquíssimos eventos. Lembrando que ainda vai ser inserido o evento do PVE Mili, né? No sábado, barra domingo. E o Gato da Fortuna para a próxima segunda-feira. Então é uma semana bem morninha aí. O que tá salvando mesmo é o PVE Mili e o Gato da Fortuna. Que a gente muitas vezes conta com a próxima semana também, tá certo? Então, nada demais aí no servidor global. Porém, lá no servidor chinês temos algumas novidades. Como uma nova skin. E vou falar também um pouquinho sobre as novidades, né? Que eu anunciei aí no vídeo de segunda-feira. Referente ao novo sistema de upskill e também ao novo PVP, beleza? Então, bora lá. Chegando aqui, eu vou deixar esse vídeo nos cards. O que que acontece? Referente ao novo PVP, tem essa informação. Do dia 29 de setembro. Então, deve chegar aí amanhã à noite ou sexta-feira. Eu trago aqui um vídeo pra vocês também, tá certo? O que que vai acontecer? A nova jogabilidade, competição do espelho reverso, se não me engano, estará disponível por tempo limitado. Então, ele não vai se juntar aos duelos sagrados, como eu havia comentado com vocês que poderia acontecer, ó. Não tá aqui a duela sagrada. Deixa eu só colocar a música aqui do servidor chinês. Então, ele não foi acrescentado aqui. Isso aí é muito bom porque se torna aí um evento que vai dar recompensas diferenciadas aí pra gente. Continuando aqui, ambos os lados escolhem lutadores para seus oponentes e lutam ferozmente no espelho do conflito criado pelo deus maligno Maçã Dourada. Então, você vai ter lá a lista com umas 20, 30 personagens, né? 30 unidades, assim. E você vai escolher 4 unidades para o seu inimigo jogar. E depois, ele completa com 2 que ele gostaria de jogar. Então, vai ser um PVP que eu gostei, devido que você vai jogar com muitos memes, né? Afinal de contas, você vai querer vencer e vai colocar os personagens flopados para o inimigo jogar. E ele, consequentemente, vai colocar os personagens flopados para você jogar. Você vai ter só 2 interessantes. E aí, deve ser um caos do Zakuda, né? Vamos ver se a gente pode colocar 4 personagens de custo 3 e 4 para ter um gerenciamento de energia horrível. Colocar classe A e classe B também. Então, vai ser caótico e é isso aí que eu estou achando legal. Ele vai pegar o sistema dos duelos sagrados, né? Os especiais temáticos, podemos dizer assim. Todo mundo com upskill, no mínimo, level 3. Mas se você tiver opado a skill daquele respectivo personagem, ele vai ficar com 4 ou 5 caso você tenha opado, tá? Vamos lá. Participe de competição para ganhar pontos que podem ser trocados por recursos valiosos. Então, vai ser uma questão de pontuação. Você vai farmar pontuação igual a inspecção do santuário, por exemplo, né? E aí, você vai trocar como pedras estelares de alta qualidade, que é a vontade estelar com fundo dourado, né? A pedrinha azul. E fragmentos de livro mágico de habilidade. Ou seja, fragmentos de livro de habilidade. Competindo o ranking também tem a oportunidade de obter títulos exclusivos. Não sei se muitos poucos jogadores se importam. E um grande número de diamantes e outros presentes de luxo. Deve ser XP. Talvez gemas avançadas. Então, tá prometendo aí bastante recompensa. Esse novo PVP. Que deve chegar aí, aqui no servidor chinês. Quinta, sexta, até sábado, eu trago aqui o vídeo pra vocês. A gente fica combinado assim, então. E eu tô hypado. Tô hypado aí pra apresentar esse evento pra vocês. Ontem eu comentei, nas notas de atualização, um referente. Fiz uma enquete sobre o interesse da galera para PVP fora dos duérgios galácticos. E o interesse é baixíssimo. Mas um dos argumentos que eu utilizei lá é que se eles melhorassem as recompensas, poderia ter maior adesão, maior interesse da comunidade referente a esses PVPs temáticos, né? De duelos sagrados, PVP equilibrado, podemos dizer assim. E essa aí é uma resposta, né? De ter essas recompensas. Vai aumentar a quantidade de recompensas que a gente pode ocupar por mês. Pode ser mensal. Vai ser a primeira vez que vai aparecer. Não sei como que vai ser aqui no servidor chinês, mas em algum momento deve ser importado para o servidor global. E pode ser aí uma vez por mês. Seria interessante. Igual é o campeonato de cavaleiros, né? Que é esse daqui, ó. Campeonato de cavaleiros. Que é uma vez por mês. E aí a gente pega algumas recompensas interessantes. Então, ontem eu comentei mais sobre o resultado da enquete. Vou deixar o vídeo nos carques também. Tá certo? E pra fechar, nós temos aqui também a informação do buff do Camus. O Camus, ele ainda não entrou na pool, né? Aqui, ó. Na pool, não no banner. Como vocês podem ver, ainda tá o kiki aqui. Mas o Camus, ele já teve aqui a sua alteração de congelamento, né? Tá vendo 55, 45, 40 aqui. Essa é a alteração que ele teve para congelamento. E pra fechar, foi inserido aqui um novo sistema, né? De colocar o personagem, tudo 5, ainda mais evoluído, né? No vídeo de segunda-feira, eu comentei um pouquinho mais. Porém, chegando aqui no servidor chinês, não tem como eu apresentar pra vocês. Porque o que que acontece? A regrinha do sistema, pelo que ouvi dizer, ele só vai estar disponível para personagens por 5. E aí, deve aparecer o tutorial para eu aprender a como upar um personagem acima de 4.5. E eu não tenho nenhum personagem 4.5 aqui no servidor chinês. E ele também tem que estar no level 80. Então, mais próximo disso que eu tenho, né? Dos únicos aqui, é o Ikidivino. E olha a situação do Ikidivino. Então, tá muito longe disso acontecer. Mas, caso eu consiga alguma imagem ou mais informações, eu vou trazer aqui pra vocês também, beleza? Então, vamos para os últimos dois assuntos desse vídeo. Que é o CR da nossa Comandante Pandora e a nova skin do Ikidivino. Então, chegando aqui na skin do Ikidivino, eu vou deixar ela lá no meu canal de lives, né? Como eu posto toda vez que saem aí novos vídeos. Já saiu do Camus, tanto de skin quanto a apresentação do Camus também. Sapuri lá no meu canal de lives, tá? Fica ligado que esses vídeos curtos eu posto lá. Esse também, quem quiser ver na íntegra, tá lá também no canal de lives. Então, bora lá. Começando pela skin do Ikidivino. Esse aqui, então, é a carta do Ikidivino, né? Ele tá novamente com aquela temática grega e tal. Que eu curto. Eu, pra falar a verdade, gostei mais da skin dele. Do que ele tem, né? Parecendo um deus, apolo, sei lá. Mas essa aqui também não tá tão ruim. Mas tá diferente. Ele tá mais humano com uma fantasia aí de algum personagem grego, né? Então, essa aqui é apenas uma apresentação. Não que ele seja grego, tá vendo? Mas, enfim. Então, a asa dele tá bem diferente. A asa dele me lembra uma asa de arpia, né? Quando a gente vê as histórias de arpia, a asa fica na cintura. E esse aqui é o visual dele. Não dá pra ver o visual dele de fênix. Aqui, infelizmente, eu espero que a fênix esteja bem diferente. Mas, no geral, aqui a qualidade tá bem ruim. Mas eu acho que vai ser uma skin aí bem bonita. Tá, estiloso? Não tá aquela coisa horrível. Não tá aquela coisa uau. Não tem nada a ver com CDZ. Pra variar como 85% das skins. Mas tá uma skin aí até legal. Embora eu ainda sou mais a do Camus Sapura. A do Camus Sapura. E eu gostei demais. Essa aqui eu curti. Então, tá lá no canal de lives. E vou postar isso aqui também lá no canal de lives, tá? E agora vamos falar um pouquinho da Comandante Pandora. Que vai voltar aí para o meta. E muitos temem essa moça. Inclusive eu. E ela vai ser o CR do mês que vem, né? Então, bora lá. O Gestalt... É mesmo, e o Gestalt? O Gestalt vai chegar nesse mês, né? Não. O Gestalt vai chegar mês que vem. Porque esse mês tivemos da Artemis, né? Que agora não chegou no final do mês. Vamos ver se eles vão alterar as datas do CR. Antes era segunda e quisena. Então aí, Comandante Pandora revelada. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Do que que vai acontecer. Após a gente ver aí a play dela completinha, tá? É muita coisa que vocês podem ver. Ela tá fazendo várias ceninhas. E é a terceira vez que eu estou vendo, tá, galera? Então, não consegui talvez pegar tudo aqui pra passar pra vocês. Mas deve sair talvez até sexta-feira no servidor de teste. E a gente traz aí o vídeo pra vocês também, né? Vai ter o vídeo do PVP. Tem o vídeo da Comandante Pandora. Tem aí do Camus pra ser lançada. Muita coisa que a gente tá tendo aí de novidade pra ser revelada aí. Que deve chegar nas próximas semanas. Você pode ver que ela tá usando muito skill 3, né? Mas vamos lá. Agora vamos fazer a análise. Então, no caso aqui, o Saga, ele vai atacar. Beleza. Atacou. E aqui a gente já vê. Vai ser na skill 2 dela. Muito bom. Que é uma skill que normalmente a gente já quer deixar como prioridade. Level 5. Que é que ela invoca o flagelo no inimigo. Ok. O Saga atacou. Ele deu três marcas. As marcas não estão aparecendo aqui. Deve aparecer alguma marca na versão final. Pra saber quem que a Pandora vai dar ataques extras. Tá certo? O que que acontece? Não dá pra saber se vai ter acerto de status da Pandora pra aplicar. Se vai ser RNG. Ou vai ser tipo, ah, os três primeiros da fila. Né? Vai ser, ah, 30% de probabilidade fixa. Vai ser quem ataca antes da Comandante Pandora. Porque aí a fila tá, né? Errada. A Pandora tá na frente, mas o Saga atacou primeiro. Então, temos que descobrir como que vai ser essa regrinha para a aplicação dessa nova marca que a Pandora vai incluir. Lembrando, incluiu antes da Pandora. Será que isso vai fazer com que a gente tenha que colocar algum DPS antes da Pandora? Não dá pra saber. Mas vamos lá. Marcou ali, causou dano igual. Colocou no último ceia. Talvez poderia ter marcado em todo mundo também. E aí ela incluiu no último ceia. Depois que ela colocou, ela vai dar, aparentemente, essa animação da skill 3 dela. Então, pra ela causar um dano melhor, aí ela vai ficar mais cara. Porque vai usar o ataque da skill 3 dela. Se o skill 3 é level 1, né? Aí vai causar pouco dano. Mas isso a gente tem que aguardar. Pra ver como que vai ficar o texto. Se realmente essa animação é da skill 3 dela. E se vai pegar o multiplicador de dano da skill 3 dela. Que é uma skill que, normalmente, ninguém upa. Eu tenho a minha level 3. O dano é horrível, level 3. Parece que tá level 1. Então, é isso. Então, ela causou um dano miserável aqui também. Só que, qual que é o lance? Aqui, ela já vai ganhar escudo. E eu lembro que quando eu falava assim, ah, o que esperar da Pandora? Eu falei, ela vai ter alguma mecânica de ganhar mais escudo. Eu pensei, tipo, mecânica de reflexão de dano e tal. Que trabalharia com o escudo dela. Mas ela tá ganhando mais escudo aqui. Mesmo que o dano seja flopado. Ela tá ganhando aí o escudinho. E ela atacou todos os três. Exceto o alvo com o flagelo. Será que se tivesse seis unidades inimiga, ela atacaria cinco? O lance é ter energia aqui pra fazer essa jogada, né? Sete de energia. Mas, o problema também é se ela só vai fazer isso depois de jogar com alguém. Aí a gente pensa assim, ah, uma albáfrica, muito speed, não sei. Quem que dá um ataque em área que seja muito rápido? Nem lembro, pra falar a verdade. Mas vamos ver como que vai ser essa aplicação de ataque dela. Aparentemente, ela só vai ativar os ataques extras depois da evocação do flagelo. Que pode ser um probleminha na estratégia atual. Que normalmente ela é a primeira a jogar, barra segunda. Quando a gente usa algum acelerador, deve ter elos ou ish. Né? Então, vamos ver como que vai ser isso. Então, segunda ceninha aqui. Deu ataque básico. E ela já invocou flagelo. Aí ela usou isso que o três dela depois, tá vendo? Então, aparentemente, a gente avaliando aqui. Ela pode usar esses ataques extras. Uma vez por rodada. Tanto antes, marcar os inimigos antes. O lance é que vocês viram que o Saga atacou. E ela não deu assistência. Mas quando o Seiya atacou, ela deu assistência. Qual que foi a diferença que eu percebi nessa jogada? O Saga não gastou energia. Mas o Seiya gastou energia. Né? Então vamos rever aqui, novamente, pra vocês darem uma olhada aqui, ó. O ataque básico, não aconteceu nada. Ela usou sua skill. Ela não deu ataque em quem o Saga atacou. Lembra que o Saga usou isso que o dois dele é em área de energia. Ela atacou três alvos também. Será que proporcionou energia? Não, porque o Seiya vai gastar dois. Ele vai gastar dois agora. E aí ela vai dar assistência. Então, talvez, ela pode perseguir alvos que tomaram consumo de energia. Então, o Saga gastou energia e atacou todo mundo. Então, ele marcou todo mundo. O Seiya gastou energia, só que acertou um alvo. Então, ele marcou um alvo. Vamos pensar aqui em outros personagens, por exemplo, que poderão gastar energia. No caso aqui, deixa eu pensar. Vamos um... Como é que fala? O Hada SD, né? Que ataca três alvos. Será que vai atacar três alvos mesmo com o Hada SD? E se puder causar dano extra depois, fica melhor ainda, né? Porque aí a gente pode permanecer ainda com a jogada de aceleração de comandante. E aí, quem vem na sequência, estrategicamente, a gente pode colocar alguém de dano em área. Sei lá, um cagarro. Aí ela causaria dano em todo mundo, ainda dando no flagelo. Poderia ser. Se eles não atacaram, ela não atacou o flagelo, né? Será que a gente não pode atacar o flagelo também? Mas eu acho que pode atacar, mas é só achismo. Não tem gameplay aqui. Então, o Kano tá jogando aí. Então, deu ataque básico. Usou flagelo ali. Marcou ali o segundo Seiya. Ele vai usar o Meteoro no flagelo. E aí, vai atacar depois no Seiya. Qual que é a regrinha pra ter atacado o Seiya? Não sei, mas a gente vê aqui que talvez se tiver... Porque o Saga atacou ali, né? Se não me engano, o Saga atacou. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Ó, o Saga atacou aquele Seiya. Tá vendo? Então, deve ter colocado a marca naquele Seiya. Então, se você desfazer o flagelo, Ela vai dar o ataque em quem já tomou o dano anteriormente, talvez. Então, é isso que a gente tem. Não conseguimos ver essas marcas pra saber quem que ela vai atacar. Mas, no geral, tá interessante. Né? Vamos só ver se realmente vai ter que upar a skill 3 dela também. E, mesmo que fique interessante, se ela realmente usar a skill 3 dela, É uma skill que não causa muito dano, né, galera? Então, ela vai aumentar o seu dano, mas vai mais aumentar o shield do que o dano. Eu achei, mais ou menos, aparentemente. Vamos ver o texto pra ver se vai ser muito mais roubado do que é, né? Se vai causar algum dano extra, né? Ah, os inimigos com marca vai causar o triplo de dano da sua skill 3. Porque a skill 3 dela não causa dano. É muito ruim o dano da skill 3 dela. Mas, é isso, galera. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do CR da Comandante Pandora. Vocês queriam que fosse o CR da Comandante Pandora. Gostaria que fosse outro do caso. Comenta aí também o que vocês acharam do CR, da skin, do Wicked Divino também. E se eu esquecer de alguma coisa, deixe aí nos comentários. Como também em algum momento, quando for lançado as imagens, né? Da skin que vai ser liberada lá da invasão do Dimensão. Vou deixar no comentário fixado também. Beleza? Vou ficar por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí